Casual, de Nívia Stelman, conta pontos na conquista de seu público. Em video show também, está de namoro com esta morena bem brasileira. Pernas pra que te quero. Nívia Stelman é a gata do momento. Em sua veneno, sua personagem, Eliette, é um furacão sexual que só pensa naquilo. A Eliette é a primeira personagem mulher, assim, né? Ela é nifomaníaca, apaixonada pelo namorado. E eu tô me divertindo muito, eu tô adorando, as pessoas nas ruas têm adorado. Morena Brejeira, tipicamente brasileira, a Nívia fala com empolgação sobre a evolução do seu trabalho. O que eu achei engraçado, assim, porque nesses três anos que eu vim de Globo, eu fiz quatro personagens completamente diferentes. A Caroline, ela era determinada, lutava pelo que ela queria. Era uma menina, discutiu-se muito naquela época a questão da virgindade, ela era virica. Depois eu vivia a Babi, que era tímida ao extremo, e tomava aqueles banhos de cachoeira, ela era sensual por natureza. Voltamos com informações sobre o desabamento do telhado de uma loja do supermercado Pão de Açúcar, no bairro do Itaim, zona sul de São Paulo. Uma mulher foi retirada dos escombros e levada para o hospital. Outras pessoas ficaram feridas no momento em que o teto desabou e foram levadas para os hospitais da região. Dois helicópteros da Polícia Militar estão sendo usados no resgate das vítimas. Toda a área ao redor do supermercado está isolada. Acompanhamos com imagens ao vivo o trabalho de resgate dos bombeiros. Outras informações a qualquer momento e durante a nossa programação. De cachoeira ela era sensual por natureza e agora ele é ética, espivitada. Eu senti uma mudança óbvia até no relacionamento com o público. Eles já falam mais ousado, nossa como você está vendo, não sei o que. Isso é engraçado, eu encaro isso numa boa, virar sex symbol, para mim não é nada demais, não é nada que vai tirar meu sono. Eu quero tudo o que eu tenho de engraçamento. Quero ver você. As cenas para lá de Calientes com o Heitor Martínez são encaradas com naturalidade, silhuetas do ofício. Eu acho que é sempre complicado você fazer cenas de sexo, acho que para ninguém deve ser tão natural. E com o Heitor é uma gracinha, ele é um amor de pessoa, é um grande amigo, uma pessoa generosa. Eu não sou como ele é esse não. Mesmo assim o que deve ter de neguinho oferecendo para ela as estrelas lá do céu é brincadeira. As cantadas mudaram um pouco, antes ela era aquela menininha, está vendo aquela menininha, que gracinha, como ela é dengosa. Agora é lá aquela garota aí gostosa. A Eliette é uma personagem que desperta sua sensualidade. E se é esse o meu objetivo, se eu estou conseguindo passar isso, ótimo, ponto para mim. Com certeza. E no embalo do sucesso da Pogosa Eliette, a Nívia fez um ensaio fotográfico bem no clima da personagem. Um tremendo pitel. Eu posei para essa revista e eu acho que ficou muito legal. Eu quis fazer uma coisa bonita, natural, uma coisa que passasse uma sensualidade sem exposição. Não mostrou nada, as fotos ficaram lindíssimas e quem comprou, acho que gostou. Sonho com você, dona do meu lar, minha companheira, vou te prometer, posso até jurar na felicidade.